R.B. O único que produziu é Poadeiro, tá? Vários falando que eu fiquei marrento com a porra da fama Eu vim de baixo e eu não me iludo com grana e ouro Diz que fala de mim, tá com a bunda deitada na cama Já se passou vários anos, eu mesmo quase nada pra sair da lama Um bipé montado pelo alto e olho pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do julgamento, vamo ver se tu tá errado Várias glock de pente alongada, é gabizão que tá tudo minado E o papo do mané ao soma, ele é deixar tudo fechado A agenda de trinta ou viceeco? Agora esse male funk tudo tremendo Menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mudeu o virão Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó, nós é o cara do momento Menor então olha pro teto Pensa eu não tô dentro Várias falando de mim pela net Acho que chegou o momento Foda se o hype não rendo Se esconde pelo apartamento Só pela fala que eu uso e a roupa que eu porto Ela fala que eu sou nojento Várias traíram minha confiança e caiu Deixaram seu rastro de cobra Aquele ditado é certo que mula só anda com mula não pica essa honra Quantos erraram então rala da fila Anda reto só não deixa na reta Quem traiu vai pagar Porque cê sabe que lá na frente a cobrança é severa E eu tenho um pente de ouro guardado na mala do carro Derrobo um safado Essa bunda é enorme É garota jogando com marra porrada Essa buceta cara Minha vó tá maluca apontando essa dose dourada Que costa umas bala de aço E eu chego pisando essa porta com a tropa E acabo com toda essa palhaça A rajada é de 30 O vice é Parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento A rajada é de 30 O vice é Parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento